Após passarem uma noite juntos, Alquimena engravidou do deus mais poderoso do universo. Hera sentia um ódio muito grande de Hércules, pelo fato dele ser fruto de uma traição de Zeus. Hércules soltou um rugido tão alto que foi ouvido pelos deuses que estavam no Monte Olimpo. Ordenou que seu primo semideus realizasse 12 trabalhos que poderia custar sua vida. De repente surgiu uma luz muito forte juntamente com um barulho estrondoso. Era Zeus, que desceu do Monte Olimpo para buscar seu filho e torná-lo imortal. Séculos antes do nascimento do poderoso Hércules, existia um rei chamado Acrisio, que sempre desejou tornar-se pai de um menino. Mas acabou tornando-se pai de uma menina que foi chamada de Danai. Insatisfeito, o rei Acrisio viajou até o Templo dos Oráculos para saber se um dia conseguiria ter um filho homem. Porém, descobriu que um dia seria morto por um dos seus netos. Com medo que essas previsões se concretizassem, o rei Acrisio mandou construir uma gigante câmara de bronça subterrânea. E lá, aprisionou sua filha. A jovem cresceu e tornou-se uma linda mulher. Zeus ficou apaixonado pela linda princesa e se disfarçou de chuva de ouro para entrar na câmara. Após passarem uma noite juntos, Zeus engravidou Danai, o que tornou-se mãe de Perseu. Quando ficou sabendo sobre o nascimento da criança, o rei Acrisio colocou Danai e Perseu em uma arca de madeira e os lançou em alto mar, na intenção de matá-los. O rei Acrisio estava muito apavorado, pois as previsões estavam se concretizando. Mas Zeus, do Monte Olimpo, enviou ventos favoráveis que levaram mãe e filho em segurança para a praia da cidade de Sérifo, onde reinava o tirano Polidectis. Perseu e sua mãe foram encontrados por um homem chamado Dictis, que ofereceu apoio, abrigo e comida. Ao longo dos anos, o jovem herói grego cresceu com uma vida simples e humilde. O rei Polidectis ficou conhecido pela sua má relação com as mulheres e a forma cruel que ele as tratava. O rei tirano acabou se apaixonando pela mãe de Perseu, mas nunca manifestou sua paixão, pois sabia que se fizesse mal a ela, Perseu o mataria. Certa vez, em uma grande festa, o rei Polidectis perguntou aos amigos e conhecidos qual presente ganharia em seu aniversário. Muitos ofereceram o cavalo mais caro de todo o reino, mas Perseu foi corajoso e ofereceu a cabeça da temível Medusa. O rei, achando que Perseu não conseguiria cumprir a tarefa e morreria tentando, aproveitou a brecha e ordenou que o jovem semideus fosse atrás da Medusa. Assim começava a jornada do semideus Perseu. Quando ficou sabendo que Perseu partiria para uma missão muito perigosa, Zeus ordenou que Hermes e Atenas guiassem o jovem guerreiro. Hermes sugeriu que Perseu fosse atrás das três greias, Enio, Dino e Pefredo, pois elas eram as únicas que sabiam os trajetos e objetos necessários para cumprir a missão. As três greias eram portadoras do poderoso olho mágico que tudo via. As greias habitavam o lugar mais obscuro do planeta, mais sombrio que o próprio império de Hades. Este lugar era conhecido como o País das Sombras. Ao chegar ao lugar mais obscuro da Terra, o jovem semideus viu que uma das greias estava distraída e aproveitou o momento para roubar o olho mágico. As irmãs, apavoradas, ofereceram todas as informações necessárias em troca do olho. Segundo as greias, Perseu teria que obter uma sandália mágica com asas, um alforje mágico para guardar a cabeça do monstro e o capacete de Hades que tornava invisível quem o usasse. Perseu ainda teve o apoio de uma espada forjada pelo próprio Hermes e do poderoso escudo de Atenas. Após estar armado apenas com armas divinas, Perseu partiu em busca do esconderijo da Medusa. Foram dias, semanas e meses de viagem. Mas quando encontrou a caverna, Perseu ficou espantado com um monstro gigante que tinha uma cabeça infestada de serpentes venenosas, garras de bronze e uma parte do corpo com forma de uma mulher. Na mesma caverna, haviam muitos homens petrificados. O monstro veio em sua direção, deslizando rapidamente entre as estátuas feitas de homens. Com suas garras poderosas, o monstro ainda conseguiu amassar o poderoso escudo de Atenas. Foram horas e horas de combate intenso, até que Perseu, com acessórios divinos, conseguiu decapitar a cabeça do monstro. Após cumprir a tarefa sem muita dificuldade, o filho de Zeus partiu para o Oriente. Perseu viajou até a Etiópia, que coincidentemente estava vivendo uma das maiores crises de sua história. Conflitos, mortes e inveja dominavam o país inteiro. Certo dia, o mortal fez o que ninguém poderia ter feito. Rezou para o deus dos mares, pedindo vingança. Cansado da ignorância e arrogância dos mortais que habitavam a Etiópia, Poseidon enviou um terrível monstro destruidor. Tão grande que dava para ser visto até mesmo do Monte Olimpo. A maldição enviada pelo deus dos mares seria quebrada apenas, se o rei Caffeu tivesse a coragem de sacrificar sua própria filha, a princesa Andrômeda. Quando Perseu chegou, viu o imenso reino de Caffeu todo destruído. Corpos e mais corpos espalhados pela cidade inteira. Milhares de pessoas fugindo e outras tentando invadir o castelo do rei para matar a princesa e acabar com a maldição. A cada metro que o monstro caminhava, mais pessoas morriam. Era possível ver os servos de Hades pegando as almas dos mortos e levando para buracos profundos que surgiam no chão. Quando Perseu viu a princesa sendo exibida como isca para o monstro, não pensou duas vezes e ofereceu a ajuda ao rei, mas com uma condição. A princesa Andrômeda teria que se casar com ele. Já experiente e com armas poderosas, Perseu não teve tanta dificuldade para dar fim no monstro que causou a morte de milhões de pessoas. A batalha foi curta, mas intensa, e com a ajuda da cabeça da medusa, Perseu petrificou o gigante monstro de Poseidon. Após mais uma conquista gloriosa, Andrômeda e Perseu se apaixonaram e juntos voltaram para Cervo, onde mais problemas os aguardavam. Ao retornar à cidade, Perseu descobriu que sua mãe havia sido violentada pelo rei Polidectis e que seu pai adotivo Dictis havia sido espancado. Porém, conseguiram fugir e se refugiarem nos altares dos deuses, que ficavam no monte mais alto da cidade. Perseu, furioso, foi até o reino de Polidectis, que estava em festa com muitos soldados, e petrificou todos, inclusive o rei, e pegou o poder e passou para seu pai adotivo. Os anos se passaram e Perseu deixou Cervo para voltar para sua cidade natal, Argus, onde lá tornou-se rei após a morte de seu avô Crísio. Mais tarde, Perseu deixou Argus para tornar-se rei de Tirinto. De Andrômeda e Perseu nasceram Perses, Gorgófone, Electrion, Alceu, Estelano, Hélio e Mistor. Poucos sabem, mas Hércules, por parte materna, é bisneto do grande herói Perseu. Música 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 Música